Presidente, petista quando não tá roubando, tá mentindo, né? Antes das eleições, a gente viu aqui uma crítica muito forte ao chamado orçamento secreto. As emendas RP9, tecnicamente, aqui da nossa casa. E lembrando que o Bolsonaro vetou por duas vezes o orçamento secreto, mas o Congresso derrubou o seu veto e implementou. Agora mudou o nome. No dia seguinte, a eleição mudou o nome, né? Deixando ser emendas ao orçamento e passaram a se chamar emendas de relator. Na prática, o que que isso significa? Obrigado, gente. Significa que agora, ao invés de um relator, deputado federal dessa casa, relator do orçamento, empresário Luiz Lima, ao invés dele determinar como é que vão ser feitas as emendas, agora esse dinheiro tá todo dentro do Ministério. É por isso que quando a gente posta nas nossas redes sociais a notícia de hoje, que é, abre aspas para o antagonista, deputado diz que o governo Lula ofereceu 60 milhões para parlamentares esvaziarem a CPMI. a CPMI de 8 de janeiro. Esse dinheiro aqui é o dinheiro do Ministério do Lula, feito para comprar parlamentares. Isso não é novidade pra ninguém. Pra quem fez mensalão, pra quem fez petrolão, coisa muito pior, isso aqui, né, o pessoal do PT deve estar achando até que é tranquilo. Mas repara só, apresado, deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, eles dizem que o Bolsonaro tem envolvimento com os atos de 8 de janeiro, mas não assinam a CPMI. Não dá pra acreditar, não dá pra levar a sério numa quadrilha dessa. Então o que nós queremos é a verdade. Para não permitir que esses larápidos aqui da esquerda, que me olham agora, pra que eles venham aqui subir, fazer a narrativa pra enganar você do povo, que não sabe como é que a banda toca aqui, e depois ficarem abafando investigação. Vamos ver se não tem infiltrado. Eu duvido, eu duvido, que uma investigação bem feita, André Fernandes, autor da CPMI, que ela não vai encontrar diversos infiltrados. Certamente o PT está querendo esconder os seus apadrinhados, que colocou lá pra incentivar esses atos. Não tenha dúvida disso. Tal qual ocorreu lá nos Estados Unidos, deputado da Bíblia. Lá nos Estados Unidos, eles se marretaram em cima do 6 de janeiro. Somente agora, com o novo presidente da Câmara, Silvia. Lá nos Estados Unidos, câmeras de gravação da Câmara dos Deputados americana, imagens estão vindo à tona, mostrando que a polícia jogou o gás lacrimogênio antes, em cima da própria polícia, mostrando outras imagens, que certamente aqui no Brasil estão sob sigilo. Como as imagens, as câmeras do Palácio do Planalto, que estão sob sigilo. E só vieram à tona aqui no Brasil aquelas imagens daquele rapaz, muito estranhamente, com a camisa do Bolsonaro, jogando um relógio no chão, depois tentando destruir a câmera. Por quê? Porque é uma imagem selecionada, que serve ao PT, por isso que veio à tona. As demais, se Deus quiser, deputado André, e a gente vai ter que botar pressão no presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para que ele cumpra não só o regimento dessa casa, que vale a abertura automática da CPMI, mas também, automaticamente, pelo STF, que disse na CPI da Covid que CPMI é um direito da minoria e deveria ser aberto. Muito obrigado, Sr. Presidente.